Olá a todos e bem-vindos aqui a mais um vídeo do A Pensar É, então este é um dos temas que antes do momento, ou seja, como avaliar corretamente um questionário colocado no Google Classroom, ou seja, um quiz, e como importar os resultados, uma vez que há aqui várias variáveis em jogo, dependendo se os nossos alunos estão no domínio ou não. Bom, então vamos começar por algo mais simples, vamos aqui à edição de um teste que eu já tenho preparado, mas que nenhum aluno respondeu, e vamos começar por olhar para aqui, portanto, se a vossa dúvida é sobre como criar um teste, eu recomendo-vos a verem o vídeo 4 deste guia rápido, portanto, é mostrado isso, neste aqui vamos partir do princípio que vocês já têm o vosso teste feito, ok? E de preferência, antes dos alunos responderem. Então, o que é que isto diz? Isto diz que o Classroom pode importar as classificações dos trabalhos, a importação limita automaticamente cada formulário a uma resposta, portanto, os utilizadores só podem responder uma vez, vai recolher endereços de e-mail e restringe as respostas aos utilizadores no seu domínio, ok? Então, há aqui coisas muito importantes, ou seja, ele diz-nos que tem que ter estas três características, só pode ser uma resposta por pessoa, vai ter de recolher os endereços de e-mail e só podem responder os utilizadores do domínio. Então, estas são as opções essenciais para podermos importar as classificações. Podemos ignorar se não quisermos importar, se quisermos importar temos de seguir isto, se bem que eu vou vos mostrar uns truques de saltar por cima disto. Ok, então, outro erro comum com o problema da importação é quando alguém adiciona um anexo. Eu vou colocar aqui um anexo qualquer, ok? Pode ser aqui o meu blog. Imaginem que o vosso questionário, vocês querem colocar um anexo, surge logo aqui uma informação extra, estão a ver aqui que a importação está desligada, se quiserem pôr anexos não pode haver importação, a opção de importação desaparece. E aqui até diz porquê. Portanto, diz o seguinte, não é possível ativar a importação, exceto se for o único anexo do trabalho, por algum motivo estranho, que eu não consigo explicar porquê, e não percebo porquê, se houver anexos não é possível importar classificações. Portanto, se querem importar classificações, vocês têm de apagar o anexo ou antes ou depois dos alunos responderem. Portanto, neste caso eu vou tirar já o anexo. Portanto, se quiserem pôr anexos, ponham um material com esses anexos. Portanto, e agora a importação já está visível. Então, eu vou guardar isto, e agora vamos ver o que é que acontece com os meus alunos. Eu tenho aqui dois alunos, tenho um aluno do domínio e um aluno fora do domínio. Portanto, não é a situação típica, mas só para ver o que acontece. Então, aqui à direita, temos um aluno fora do domínio com endereço gmail normal. O aluno, quando tenta aceder ao teste, já aparece logo aqui Google Forms, nem aparece o nome do teste, Há aqui qualquer coisa estranha. Quando os alunos clicam aqui, surpresa, diz que precisa de autorização. Isto é o motivo pelo qual depois os professores começam a receber um pedido, uma série de pedidos por e-mail, porque os alunos carregam aqui em pedir acesso para poderem entrar. Então, isso é uma chatice. Se o vosso aluno for do domínio, portanto, se os vossos alunos são todos do domínio, vocês não têm problema, o teste já lhe aparece de uma forma diferente. Então, vamos responder aqui ao teste como sendo este aluno. Vamos responder aqui uma pergunta, vamos responder aqui a outra, e vamos responder aqui a uma resposta aberta que não é classificada automaticamente. Então, vamos aqui submeter, e vamos já ver alguns problemas desta avaliação automática. Vamos ver a pontuação. Portanto, aqui nesta tudo bem, nesta falhou porque os formulários distinguem maiúsculas de minúsculas. Portanto, convém preverem as duas possibilidades de resposta ou dar indicações mais específicas aos vossos alunos. E depois esta, como é de resposta aberta, está sempre errada. Portanto, aqui o aluno não tem 0 em 2 como aqui em cima, o aluno tem qualquer coisa em 2, que já se vai ver como é que se vai resolver à frente, ok? Então, total de pontos 1 em 5. O máximo que o aluno podia ter era 3 em 5. Portanto, terem assim estas perguntas abertas provoca logo este pequeno problema. Ok, então agora, este aluno já fez o teste, está tudo bem, e agora vamos voltar a ser o professor. Então, já tem um trabalho entregue, vamos vê-lo. E agora é aqui o primeiro problema, é que o trabalho do aluno não fica aqui disponível, ok? Eu consigo importar a classificação, vamos importar as classificações do aluno. Ora, cá está, tem a nota 1. Mas, eu não consigo ver o que é que ele fez. Eu não consigo, então, corrigir à mão algumas das perguntas. Então, como é que fazemos isso? Temos de ser nós, o professor, a entrar no formulário. Portanto, esta parte aqui é indiferente. O que vocês têm de olhar aqui embaixo à direita é este lápis. Portanto, este lápis permite-vos voltar à edição do formulário, ok? Então, como é que estas respostas são vistas? É aqui onde diz respostas. Aqui tem acesso ao resumo das respostas, e aqui à direita tem o resumo, as respostas individuais dos alunos. Neste caso, temos aqui este aluno, aparece até o e-mail dele, fica sempre registado, mas não tem o nome. Se vocês quiserem que apareça o nome do aluno, coloquem na primeira pergunta, qual é o teu nome? E não dei uma classificação a essa pergunta, obviamente. Ok, então aqui o professor o que é que pode fazer? O professor pode ver o que é que o aluno fez, e pode, se quiser, emendar a nota. Portanto, é injusto o aluno ter zero, quando ele até respondeu certo. Vá, eu vou, vá, um em dois, ok? E depois, o professor até pode adicionar comentários a cada questão. Portanto, falta o C maiúsculo. Ok, e vamos guardar. Depois, o aluno, quando for visitar o seu teste, como já vamos ver, ele vai poder ver isto. E depois, estas perguntas de resposta aberta, o professor avalia manualmente. Então, o professor agora faz guardar, e fica guardada a nota deste aluno. Portanto, vai ter 4 em 5. Se o professor voltar a importar as classificações, que neste momento é 1, eu vou importar. E agora a classificação vai mudar para 4 em 5. Portanto, como veem, este teste já foi corrigido. E agora até posso devolver ao aluno, para ele poder ver a sua nota. De qualquer forma, mesmo sem eu devolver, vamos ver isto aqui, o aluno, não é este, é este. Portanto, o aluno pode entrar dentro do seu teste e pode ver a sua pontuação em qualquer altura. Ok? E agora ele já vê que tem 4 em 5 e até vê aqui o comentário individual que o professor lhe deixou. Portanto, o aluno pode ver isto em qualquer altura, mesmo sem o professor devolver. Portanto, vamos devolver agora. Vamos devolver aqui com o comentário. E agora, o aluno, o que é que ganha com isto? O aluno agora, se for aqui aos seus trabalhos, vamos aqui, o trabalho passa de entregue para classificado. E se o aluno for ver o interior do seu trabalho, portanto, já surge aqui a nota, e já fica na sua pauta. Ok? Portanto, esta é a situação de um aluno no domínio, resolvendo logo os problemas da avaliação direta dentro de cada resposta do aluno, e como é que o professor acede a essas respostas. Então, agora, vamos resolver o segundo problema, que é o tal aluno de fora do domínio que não pode abrir o teste. Então, há aqui uma estratégia. O professor pode, na edição do teste, eu vou voltar a mostrar, para não se perderem, não terem de voltar atrás. Portanto, quando o professor abre um teste, o professor pode clicar aqui no lepinhos para o editar. E na edição, o professor pode alterar algumas das definições do teste. Portanto, se o professor for aqui, nas definições geral, tem aqui as três opções por defeito. Recolhe endereços de e-mail, restringe utilizadores do domínio, e limita uma resposta. Mas nós podemos mudar isto. Se eu não restringir aos utilizadores do domínio, vamos guardar, o que é que acontece? Vamos atualizar aqui esta página. Então, neste momento, o aluno fora do domínio já vai poder responder ao teste. Só que isto tem um pequeno problema. Portanto, já veem que aparece aqui o teste normal. Qual é o pequeno problema? Vamos voltar aqui ao teste. Vamos atualizar a página. Portanto, se o professor voltar aqui, a opção para importação está desativada. Porquê? Porque o teste precisa ter obrigatoriamente esta opção, esta e esta marcadas para podermos importar. Se tirarmos alguma delas, o teste funciona, mas a importação não. Então, agora, o nosso aluno, fora do domínio, pode chegar aqui e responder ao teste livremente. então, aqui até lhe é pedido o endereço de e-mail simplesmente porque, por causa daquela opção, se o aluno não acertar no seu e-mail, a importação da nota também não vai ser automática. Portanto, se o aluno se enganar no e-mail, não vai funcionar. Mas pronto, isso é um problema à parte. Agora, este aluno vai responder esta bem e esta também. Portanto, vai ter 1 mais 2 e esta aqui, obviamente, vai ter sempre errado. E agora, o aluno vai submeter. Ok? Portanto, aqui funcionou tal e qual. Só que agora, problema dos problemas, o professor não pode importar as classificações. Portanto, até surge aqui, trabalho e entregue 1, mas a importação não é feita. Mas há um pequeno truque, é que, se nós voltarmos a ligar a opção, os alunos deixam de ter acesso, mas, vamos atualizar esta página, mas a verdade é que a importação já volta a funcionar. Portanto, isto é uma situação muito estranha, simplesmente porque acho que o Google nos está a empurrar para utilizarmos só contas institucionais para os alunos e, na verdade, o Google faz muito bem porque é isso que devemos fazer. Portanto, como veem, funcionou. Está aqui a nota. 3 em 5. E até podemos devolver ao aluno. Portanto, parabéns, meu amigo, apesar de eu me ter esquecido de ir avaliar aquela questão. E já agora, para terminar, vou mostrar mais um pormenor em relação à avaliação isolada das questões. Portanto, aqui o resumo agora já começa a fazer mais sentido, já começa a ver estatísticas a funcionar. E no individual, portanto, eu consigo ver os dois testes e uma coisa interessante é que se a pergunta estiver incompleta, é marcada com um x como errada. Portanto, não está errado, mas também não está certo, mas o Google põe um x. Portanto, os alunos têm a prestar atenção à pontuação e não apenas aqui a este feedback. E também, para terminar, outra forma de vermos as respostas dos alunos é clicar aqui neste ícone que serve para criar uma folha de cálculo com todas as respostas. Vamos criar e como veem, temos aqui as várias respostas dadas, aqui num formato diferente, que também podemos vê-lo por aqui. Ainda outra coisa, se por acaso quisermos que o aluno possa responder várias vezes, nós podemos tirar isto. E o aluno pode responder 3, 4, 5, 6 vezes ao mesmo teste e vai receber uma classificação em todas, mas a importação só é feita se houver uma única questão. Então, se nós quisermos aos alunos várias hipóteses de responder, nós podemos desligar isto, eles respondem as vezes todas que quiserem, mas depois nós temos de vir aqui apagar todas as respostas exceto uma e depois, não se esqueçam, têm de voltar aqui, limitar a uma resposta para poder importar as classificações. Bom, então eu espero que tenham achado este vídeo útil, vemos-nos no próximo vídeo e até lá. Antes de acabar este vídeo, eu gostaria de agradecer aos vários patrocinadores que durante este mês têm vindo ajudar o canal, em especial a Lourdes Dantas, que neste momento é a maior patrocinadora do canal, então muito obrigado a todos, se quiserem, participem também e colaborem connosco.